Música É comum as constantes quedas de energia no verão. São João de Meriti enfrenta horas com falta de luz em dias de chuva. No bairro da Vila Jurangir e Grande Rio, a falta de energia deixa moradores sem saber a quem pedir ajuda. Falta muita luz aqui. Qualquer verãozinho, né? Todo verão, a luz falta. Todo verão. E qualquer coisa, e demora voltar a beça. Como demora voltar a beça? Quantas horas, mais ou menos? Ah, leva umas 3, 4 horas, né, dona Maria? Tem dia que fica a noite inteira. Tem dia que só volta de manhã. É, tem dia que só volta de manhã. Devido ao aumento de consumo de energia no verão, os transformadores já acabam desarmando e alguns até queimando. Então o que acontece? A falta de energia aqui, ela pode ser devida a falta de manutenção. Falta de manutenção. Todo verão é a mesma coisa. Tá sempre faltando energia, faltando energia. Então, é uma coisa que tem que, a Light tem que corrigir esse erro. Porque o comércio, não só o comércio, mas também as casas têm, devido às quedas de energia, pode danificar os equipamentos, geladeira, micro-ondas, televisores, rádio. Então isso aí tem que, tem que estar sempre fazendo a manutenção na rede, pra poder dar uma solução. A influência do clima deixa perguntas sem respostas para os moradores desse município. A gente paga luz, a gente paga água. E a senhora acha que isso é por causa do tempo, é porque é verão, aí eles... Ó, ali naquela rua ali, que a minha filha, essa menina aqui mora naquela rua ali, ali tem água. A minha outra filha mora na Rua Milton, Grande Rio. A água dela sobe livre, pra caixa. Então, o negócio é aqui. Só pode ser aqui, né? Sim, mas você acha que, assim, umas ruas têm vantagens e outras não, é isso? É, aqui tem desvantagens. Semana passada, semana atrasada foi ruim. Caiu ruim. Sim, e quando chove, é certo de cair energia? Choveu, caiu. Caia, falta energia. É chover, falta energia. Tchau, 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 tchau.